salve galera do bimim vamos continuar nossa série sobre filesystem hoje vamos aprender hoje olha eu falando hoje de volta estou lançando várias aulas mesmo dia mas bom nesta aula vamos aprender sobre a função appenfile como que é o que ela faz né ela é muito interessante pois é com ela que nós vamos adicionar conteúdos em um arquivo ou vários sem sobrescrevê-los sem utilizar um write file tá por exemplo teria que ler o conteúdo do arquivo adicionar o meu depois dar um write file para sobrescrever o próprio arquivo tá então nós não precisaremos fazer toda essa volta para adicionar um conteúdo no arquivo tá então para isso vamos ver nessa funçãozinha aqui ó este exemplo muito fácil e levando bem a o modelo que nós fizemos na aula anterior tá certo então nós passamos o arquivo a ser editado depois o conteúdo a ser inserido e o encode que o padrão tf8 a gente já sabe disso e o nosso callback óbvio tá certo a mesma coisa ali do filesync opa tá com o callback ali eu tenho que tirar tá na nesse exemplo mas vamos para o nosso editor de código executar esse exemplo bom aqui no nosso editor de código tá peguei aquele nosso exemplo vamos executar a forma assíncrona tá eu vou tf8 aqui eu nem vou colocar tá mas a gente já sabe que é o tf8 tudo bem então vamos lá ele vai pegar o arquivo web school txt ó tá certo e vai adicionar by suiceira aqui tudo bem então vamos lá ó no fps.appen file o js tá certo vamos ver ó final da execução adicionado conteúdo novo isso nós já sabemos porque tá certo porque estamos utilizando a forma assíncrona e adicionado então vamos ver o nosso web school aqui ó vai suiceira viu que beleza né muito fácil a forma síncrona nós também vamos executar então ó lógico que não temos um callback aqui ó tá então a forma 5 né eu só preciso passar essa data tá certo ó pronto né aqui ó vou comentar o meu assim que não claro e aqui vai executar essa mesma coisa ó vamos adicionar novamente sem erro sem nada ó note f and file ó opa final de execução tá certo não teve nenhum erro vamos ver aqui ó adicionou esse eu tinha outro teste aqui tá mas é isso aqui tá certinho tudo bem ó vou fazer novamente vou tirar esse suiceira tá certo ó final de execução e aí tá lá tá vamos voltar lá por assíncrona porque eu quero ver uma coisa aqui com você o que que você acha que irá acontecer se eu tentar adicionar o conteúdo em um arquivo não existente ó webschool.txt o que que você acha vamos ver olha lá no fs apple file ó adicionado conteúdo novo é mas que legal não deu erro vamos dar uma olhada em webschool ó tá aqui ó nosso arquivo da webschool foi criado tá certo olha que interessante então mesmo se você passar o nome errado ele não irá dar erro porque ele irá criar aqui no novo claro caso você também queira criar aqui no novo se já não precisa ter esse trabalho de testar né tudo bem legal né interessante bom e agora agora é claro que nós vamos ver também a forma de criar isso via com via comando correto olha só esse meu apple file aqui ó eu vou fazer o seguinte vamos criar um arquivo novo tá se eu não passar via comando igual nós vimos na aula passada eu vou criar arquivo novo com txt tá bom e vou adicionar o arquivo o conteúdo para fazer a base suíceira aqui ó tá tá certo então vamos lá então vamos passar a gente quer adicionar ó eu vou salvar aqui no webschool txt tá bom então vamos rodar esse comandinho aqui ó vai o cmd tá o meu arquivo é webschool.txt tudo bem e o conteúdo ó eu posso adicionar outro conteúdo aqui então vou adicionar testando tá certo olha lá opa beleza vamos conferir nosso arquivo do webschool.txt ó testando aí você fala assim mas lá no fn5 você colocou o barra n para pular uma linha correto vamos fazer a mesma coisa aqui ó vamos colocar um barra n então para pular uma linha ó lá adicionamos esse conteúdo vamos ver para mostrar o caralho olha que fuder o que será que é porque nós temos o seguinte ali pelo terminal ele não reconhece esse caractere para que possamos fazer isso nós vamos utilizar esse modo do OS onde ele pegará para mim o endofline essa constante aqui que nós temos diferente para o Windows, Linux, etc então o que eu farei? eu pegarei o conteúdo que nós queremos adicionar no arquivo ou minha assinatura, vai suiceira e vamos adicionar esse endofline antes dessa assinatura desse conteúdo que eu vou adicionar e aí nós adicionamos damos um appendfile tá certo? vamos executar então eu nem vou te colocar barra n então vamos ver aqui opa, vamos lá olha só olha que beleza e se eu não passar então o conteúdo o que vai acontecer? vamos ver tá certo? muito fácil, muito simples e já fica essa dica da utilização desse modo do OS depois aí eu vou passar um artigo para você exemplificar explicar algumas funcionalidades desse modo tão interessante para que possamos criar funções e módulos que sejam multiplataformas claro, né? para não ter aquele problema de gerenciar especificamente cada sistema operacional tá certo? ótimo então vamos para o que? nosso exercício então vamos lá utilize como base esse código do appendfile opa, desculpa ali é o appendfile.cmd tá? appendfile.cmd e você adiciona sua assinatura com seu nome e usuário com a URL do seu perfil tá aí o formato que você quer ver em todos os arquivos do tipo txt que foram encontrados na pasta que você definir via linha de comando então eu vou deixar gravado aqui que é o appendfile.cmd ô caceta cmd.js tá? então ó fs appendfile.cmd.js tudo bem? exercíciozinho bem simples já para vocês começarem a pegar os paranauas do file system beleza? então até a próxima BIMIM